E acontece em Linhares, na próxima segunda-feira, dia 7 de agosto, o Fórum Liberdade e Empreendedorismo, organizado pela Aliança Jovem da Adel. Entre os convidados estão o ex-procurador e ex-deputado Deltan Dallagnol e o empresário Alexandre Costa, dono da gigante de chocolates Cacau Show. O presidente da Aliança Jovem falou sobre o evento. A gente já está na sexta edição, acontece anualmente e está a todo vapor. A gente tem uma equipe forte, está trabalhando duro, para a gente entregar um evento de qualidade no dia 7 de agosto, na segunda-feira, e com grandes nomes. Então, acredito que Promete Linhares pode esperar mais uma grande edição do Fórum da Liberdade e Empreendedorismo. Um evento pensado e dividido em duas partes, né André? Liberdade e Empreendedorismo. Nesse painel de liberdade, nós teremos uma figura muito conhecida, que é o ex-procurador, ex-deputado Dallagnol. Ele vai estar aqui. Como é que vai ser a palestra, a participação dele? É, vamos lá. O evento é dividido em dois momentos. A gente chama de painéis. Então, a gente tem um primeiro momento, que a gente denomina de liberdade, e o segundo de empreendedorismo. Então, nesse primeiro painel, que é onde ele vai participar, a gente vai trazer temas voltados para a liberdade. O slogan desse ano é Vamos Falar Sem Medo. Então, vai ter muita coisa voltada para a liberdade, liberdade de expressão, né? Então, além do Dallagnol, outros convidados também vão abordar essa temática, tá? Já no Empreendedorismo, a gente vai trazer grandes nomes de nível nacional e estadual para estar falando um pouco do seu case de sucesso. Então, trazer um ponto de interesse da comunidade empreendedora, né? É para a gente fomentar o crescimento do empreendedor em Linhares, para que a pessoa possa se desenvolver enquanto empreendedor, enquanto empresário. Bom, nesse painel, na parte do empreendedorismo, a gente vai ter a participação do Alexandre Costa, que é o presidente, o CEO da Cacau Show, uma empresa nacional grande, né? Inclusive, com sede aqui em Linhares, né? Como é que está a expectativa? Como é que o pessoal que quer se inscrever para participar pode fazer? Bom, é só procurar nas redes sociais, né? Lá vai ter o link direcionando para a página. Nossa própria página tem ali todas as informações, você quer entender melhor onde é o evento, qual o horário que eu tenho que chegar, o que eu preciso levar, né? O que tem realmente naquela categoria, naquele setor que eu estou adquirindo, você encontra tudo no site. Posso falar? O site é aliançajovemadel.com.br. Na rede social também, no Instagram, a gente está diariamente, Aliança Jovem, só pesquisar já vai puxar, a gente tem todas essas informações lá. O evento na segunda-feira, então, só para o pessoal ficar antenado, que horário que vai ser? Bom, a gente abre os portões às 13 horas, né? Para dar o tempo do pessoal chegar com tranquilidade, fazer credenciamento, trocar uma ideia com quem está ali, né? Fazer o networking. E a partir das 14 horas, a gente já inicia ali a abertura do evento, ciclos de palestras e vai, durante toda a tarde ali, até o anoitecer, falando de muita liberdade de empreendedorismo. Com certeza um grande debate, um grande evento. Obrigado ao André pela entrevista.